Graças a Deus, eu saúdo a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém, glória a Deus A todos que nos ouvem também, desejamos uma boa tarde neste dia que nos fez o Senhor Eu gostaria de ler uma palavra da Bíblia Sagrada Que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo Segundo nos escreveu Mateus, São Mateus capítulo 13 Quando nos diz assim Tendo Jesus saído de casa naquele dia Estava sentado junto ao mar E ajuntou-se muita gente ao pé dele De sorte que entrando num barco Se assentou e toda a multidão estava em pé na praia E falou-lhe de muitas coisas por parábolas E quando semeava uma parte da semente caiu ao pé do caminho E vieram as aves do céu e a comeram E outra parte caiu em pedregais Onde não havia terra bastante E logo nasceu Porque não tinha terra funda Mas vindo o sol Queimou-se e secou-se Porque não tinha raiz E outra caiu entre espinhos E os espinhos cresceram E sufocaram-na E outra caiu em boa terra E deu fruto Um a cem Outro a sessenta E outro a trinta Quem tem ouvidos pra ouvir Que ouça Amém Glória a Deus Nesta tarde Nós estamos aqui A anunciar O Evangelho do Senhor Jesus É possível que alguém que nos ouve Pergunte Dentro de si O porquê Que nós saímos à praça Para anunciar Como já foi dito Aqui nesta tarde Nós pertencemos À Assembleia de Deus Do Ministério do Belém O Templo Central Está ali na rua Doutor Fon Com a Rádio Auleste Um templo grande Confortável E alguém pode perguntar Por que ao invés De realizar este culto Dentro do templo Então Se sai A praça Para pregar Também alguém pode Questionar Será possível que Estas pessoas que aqui estão Realizando este trabalho Não tem outra ocupação Não tem nada para fazer Não tem família E a resposta Meus senhores Meus amigos e amigas Meus irmãos É que nós estamos aqui Imitando O que nos deixou De legado O próprio Senhor Jesus No texto que nós lemos Está escrito E tendo Jesus Saído de casa Naquele dia Jesus quando quis Pregar Anunciar Proclamar o reino de Deus Ele não chamou As pessoas Até a sua casa Ele não convidou Que viessem Até onde ele estava Mas ele saiu E foi até Onde Estavam Os seus ouvintes Diz o texto Que nós lemos Que ele Chegou até a praia Aqui em São Paulo Nós não temos praia Mas quem sabe Este parque Neste momento Seja o mais próximo Que nós tenhamos De uma praia E as pessoas Estavam Junto a praia Jesus então Se assentou As pessoas Passavam Andavam Estavam realizando Ali Quem sabe Seus trabalhos Como aqui Tem muitas pessoas Trabalhando hoje Outras de passagem Outras ainda Quem sabe Num lazer E Jesus Contou Uma história Uma parábola Para ilustrar O que seria O reino de Deus Ele começou dizendo Eis Que o semeador Saiu A semear Nós nesta tarde Com muita humildade Fazemos o papel Do semeador Nós não temos Na verdade Em nós mesmos Nada para dar A ninguém Não possuímos Dentro de nós Condições Para salvar ninguém Nem a nós próprios Na verdade Todos nós Estamos encerrados Naquilo que A palavra de Deus Nos afirma Todos Pecaram E carecemos Da glória De Deus Da graça Do Senhor Jesus Mas através Da fé Na graça Do Senhor Jesus Cristo A semente Do evangelho É lançada Então esta semente Ela produz O seu resultado A semente Toda ela É boa Não há palavra De Deus Que seja ruim Não depende Do pregador Não depende Também do ouvinte Tampouco Depende Do local Que nós estamos A palavra Por si só Ela contém Um poder Extraordinário Este texto Que nós lemos Sozinho É capaz De salvar A mais Viu criatura Que pode existir Nesta terra Todos nós Que aqui estamos Os que estamos Trabalhando E os que estão Ouvindo Um dia Fomos alcançados Por esta graça Não Faz muito tempo Ou melhor Faz algum tempo Em que no local Onde nós estamos Funcionava Uma penitenciária Muitas pessoas Aqui quem sabe Foram encarceradas Algumas tem histórias Terríveis para contar Outras histórias De superação Outros foram Funcionários Aqui nessa região Mas onde antes Era um lugar Conhecido como Prisão Em que se Encarceravam Aqueles Que eram tidos Como para Da sociedade Nesta tarde É chegado A voz O reino De Deus E nós Estamos aqui Para anunciar Liberdade Aquele que Está cativo Esta semente Disse Jesus Uma parte Dela Caiu No meio Do caminho Junto ao caminho Isto é Uma espécie Uma espécie De um chão Batido Não é A semente Caiu E o terreno Meus amigos São os seres humanos Quem sabe A semente Lançada Cai as vezes Num terreno Em que é chão Batido Em que é terra Como se diz Terra de ninguém Isto simboliza Aqueles que ouvem A palavra de Deus Ouvem A mensagem Do céu Mas depois Que ouvem Outras vozes Repercutem Na sua mente Quem sabe Muitas pessoas São simpatizantes Do evangelho Mas também Dentro de si Possuem Outras crenças Que fazem Errar O caminho Da salvação Jesus também Disse Que outra parte Da semente Caiu Entre As pedras Havia ali Um pouquinho De terra Por cima Da pedra A semente Caiu E logo Frutificou Porque não Há quem Possa impedir O frutificar Da semente Do evangelho Maravilha Deus Enquanto eu estou pregando O Espírito Santo Através das ondas De som Deste equipamento Alcança O ouvido E também O coração Do ouvinte E faz brotar Dentro do ser humano O fruto Precioso Do evangelho De Jesus Cristo Alguém pode Perguntar Esta semente Que caiu Sobre as pedras Frutificou Sim Mas como havia Pouca terra Ela não teve Raiz Isto nos diz Sobre aqueles Que ouvindo a palavra Recebem Até de bom grado Recebem A palavra Do Senhor Como uma Válvula de escape Mas Não se aprofundam Naquilo que ouviram Não fazem questão De se aproximar Daquele que nos Ordenou a semear Nós não estamos aqui Em nome próprio Não senhores Também nós Não estamos aqui Em nome simplesmente Do ministério da igreja Não Nós estamos aqui Em nome de Jesus Quando ele disse Ide Por todo mundo Pregai O evangelho A boa notícia A toda criatura E quem crê Este será salvo Glória a Jesus Mas Jesus ainda disse Que outra parte Da semente Caiu entre os espinhos Alguém Ouvindo a palavra Recebendo o Senhor Recebendo o Senhor No seu coração Entregando a sua vida A ele Mas As perturbações Desta vida As lutas E dificuldades O fazem retornar Ao caminho Que antes Ele trilhava Não é incomum Nós encontramos Pessoas Que antes Pertenciam As igrejas Que antes Estavam Nos caminhos Do Senhor E agora Retornaram As suas vidas Antigas Fazendo aquilo Muitas vezes Que nem Deus E nem a sociedade A prova Mas Meus senhores Nesta tarde Eu quero focar Na boa terra Uma parte Desta semente Caiu Numa boa terra Queira Deus Que o seu coração Nesta tarde Seja uma boa terra Que o Senhor Desde o reino Da sua glória Que tem semeado A semente do evangelho Neste parque Nesta tarde Alcance a boa terra Do seu coração E quando esta semente Bater nesse solo Não é Aqui em São Paulo No interior Nós temos aqui Uma terra Que eles chamam De terra roxa Eles dizem Que tudo que joga ali Nasce Que o seu coração Seja uma boa terra Nesta hora Que a mensagem Do evangelho Que foi aqui Tão Poeticamente Cantada Pelos nossos irmãos Encontre Guarida No seu coração E que você Possa entender Que o Senhor Jesus Não nos trouxe Aqui Para condenar Não nos trouxe Aqui Para dizer Olha para nós Porque somos Alguém especial Então desta forma Quem sabe um dia Quem sabe um dia Você chegue Não Não senhor Nós estamos aqui Porque Nós somos Tão carentes Da misericórdia Do senhor Como todos Que aqui estão Todos nós Nossas famílias Nossa casa Se não fosse A misericórdia Do senhor Estaríamos Todos Condenados É verdade A bíblia Traz Uma sentença Fatal Quando diz Que o salário Do pecado É a morte Porém Também traz o remédio Quando diz O dom Gratuito O presente De graça Gratuito Do senhor É a vida eterna Alguém pode pensar Mas será possível Que eles estão ganhando Algum dinheiro Fazendo isso Eu quero dizer Que todos que estão aqui Trabalham Nas suas vidas Seculares Mas hoje Nós estamos Realizando aquilo Que fomos Vocacionados A fazer Que é Anunciar O evangelho Do reino Até que ele Venha Hoje A porta Da graça Está aberta O celeiro De Deus Está aberto E esta Boa semente Está sendo Semeada Neste parque No coração De quem nos ouve Haverá um tempo Em que não Mais Poderão Se salvar Haverá um tempo Em que o senhor Virá fazer A sua colheita E aqueles Que em vida Entregaram As suas vidas A Jesus E professaram Sua fé No senhor Morarão Para sempre Com ele Aqueles que Entregaram A sua vida Ao pai Da justiça Viverão Para sempre Com ele Porém aqueles Que De outra sorte Entregaram A sua vida Ao pai Da injustiça E a iniquidade Passarão A eternidade Com eles Aqui na terra Nós vivemos Cerca De cem anos Quem vive muito Mas Após a morte A bíblia diz Segue-se então O curso natural O juízo De Deus E cada um Colherá Na sua alma Aquilo que Nesta terra Decidiu Servir A palavra do senhor Nos garante Do que alguém É dominado Deste torna-se Servo Do que alguém É dominado Deste torna-se Servo Se alguém É dominado Por algum homem É escravo Deste homem Se alguém É dominado Por Alguma facção É escravo Da facção Se alguém Por mais corajoso Que seja Por mais corajoso Que seja Sou muito corajoso Tenho muita coragem Mas às vezes É dominado Pelo tabaco Olha O tabaco É uma planta É dominado Por uma planta Às vezes Por mais corajoso Que seja É dominado Pelo álcool Que também Advem De uma outra Plantação Mas nesta tarde Jesus Cristo Veio Oferecer Gratuitamente Liberdade A todos Quantos Ouvirem E receberem A palavra Do Senhor Não importa Se pobre Ou rico Não importa Se nacional Ou estrangeiro Não importa A condição Que você se encontra Há poder No sangue De Jesus Há poder No sangue De Jesus Para limpar Purificar E transformar Toda a sua vida Uma certa vez Um homem Desesperado Queria tirar A sua própria vida Ele queria Se matar E alguém Chegou para ele Este alguém Era o apóstolo Paulo Disse para ele Não faça isto Não tire sua vida E ele O que eu posso Fazer então Para me salvar E o apóstolo Cheio do Espírito Santo Diz Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Nesta noite Há salvação Há salvação Há salvação Jesus Cristo Salva Cura Liberta E mais do que isto Batiza com o Espírito Santo E prepara O ser humano Para se encontrar Com ele na glória Em nome de Jesus Nós vamos orar Neste momento E vamos agradecer a Deus Por esta oportunidade E se você quiser Entregar a sua vida A Jesus Aí onde você está Ou quiser vir aqui Nós vamos orar Por ti Aceite o Senhor Jesus Aceite o perdão Do Senhor Jesus E ele fará morada Dentro Do seu coração Amado Deus Glorioso Pai Nosso eterno Salvador Jesus Nós te agradecemos Por esta oportunidade Tão feliz E abençoada Onde nós podemos Senhor Proclamar o teu evangelho Literalmente Aos quatro ventos Meu Pai E anunciar Meu Senhor Da glória Que tu és o mesmo E o Senhor Continua semeando Nesta terra A boa semente Do evangelho Frutifica Meu Pai Esta palavra No coração Daqueles que me ouvem Senhor Pois tu disseste Que onde estiver Dois ou três Reunidos em meu nome O Senhor Estaria no meio Eu tenho certeza Que o Senhor Está aqui conosco Nos ouve Nos responde E por isso Nós te agradecemos Em nome De Jesus Amém Glória a Deus Louvado seja o nome Hoje Nós estaremos Num grande culto Quem assim quiser Cooperar conosco Nos fazer uma visita Ouvir a palavra de Deus E louvar ao Senhor Conosco Estamos na rua Doutor Fon Número 140 Ali do outro lado Da radial leste Não é Próximo da estação Belém A partir das 18 horas Todos Estão convidados Para estar conosco No culto de adoração E pregação Da palavra Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém Aleluia Esse foi o pastor Tiago Destro Aleluia Aleluia a Deus Fique com essa palavra Ao seu coração Que o Senhor Venha falar poderosamente Mais e mais Reforçando aqui O convite Estamos na Assembleia de Deus Aqui na rua Doutor Fon Número 140 Desde já Agradeço A nossos irmãos Nosso pastor Pastor Tiago E o Senhor Continuem abençoando Nosso irmão Ismael Juntamente com a nossa irmã Rouse E a cada obreiro Agradeço também A cada Eternauta E ao ouvinte Da palavra do Senhor Nosso pastor José Hélito Bezerra da Costa Pela oportunidade Que tem nos concedido O Senhor Continue abençoando Poderosamente E assim Estamos esperando Você e sua família Juntinho Para estarmos aqui Às 18 horas Louvando o Senhor Tem um lugarzinho Especial Para você E sua família Que o Senhor Venha abençoar A cada um Nessa tarde No nome De Jesus Cristo Que vive e reina Para todos sempre Amém Aleluia Eu também Tchau Obrigado.